Qual é a sua intenção comigo? Escurecendo o vidro do seu carro Adoro quando me liga essa hora Eu esqueci, esqueminha não ama E só chama de amor quando chama pra cama É, esqueminha não ama Então me ensina a fazer amor Sem amor, sem amor Então me ensina a fazer amor Sem amor, sem amor Então me ensina a fazer amor Sem amor, sem amor Então me ensina a fazer amor Sem amor, sem amor Qual é a sua intenção comigo? Escurecendo o vidro do seu carro Adoro quando me liga essa hora Eu esqueci, esqueminha não ama E só chama de amor quando chama pra cama É, esqueminha não ama Então me ensina a fazer amor Sem amor, sem amor Então me ensina a fazer amor Sem amor, sem amor Então me ensina a fazer amor Sem amor, sem amor Então me ensina a fazer amor Então me ensina a fazer amor Sem amor, sem amor Então me ensina a fazer amor Sem amor, sem amor Então me ensina a fazer amor Sem amor Então me ensina a fazer amor Sem amor, sem amor Obrigado, gente Muito obrigado, turma